Salve, rapaziada! Bom, um videozinho aí rápido, né? Que a gente tá pipocando umas notícias aí no Twitter, na ESPN, né? Que tem jogador aí de saída do Palmeiras. E esse jogador é jogador importante. É, rapaziada, tá pipocando uma novidade aí que temos... O Palmeiras vai receber uma proposta aí nos próximos dias pelo Rony, né? Eu vou colocar aqui a notícia rapidinho pra vocês darem uma olhada. Mas olha aqui, ó. Steph de Rony autoriza a Clube do Catar a oficializar proposta do Palmeiras por atacante. Negociação pode chegar a 78 milhões de reais. Aqui embaixo, aqui, ó. Cerca de dois meses com valores que podem variar entre 12 e 15 milhões de euros. Então, cara, 15 milhões de euros é uma grana boa aí pelo Rony, né? Até aqui, ó. Uma proposta oficial pode chegar nos próximos dias aí, como eles estão avisando aí, né? A janela do Catar tá aberta até o próximo dia 15 de setembro. Então, até o próximo dia 15 aí, pode ser que pinte uma proposta aí pelo Rony, né? E aí, a gente comentando um pouquinho sobre essa notícia, cara, eu vou... Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que, assim, por esse valor, 15 milhões de euros, eu acho que é irrecusável, cara. Pelo Rony, assim, a gente sabe que o Rony é um jogador importante pra caramba. Ele já ajudou muito a gente. Acho até que ele tava numa das melhores fases dele esse ano. Acho que ele tava jogando muito bem esse ano. Ele melhorou bastante alguns fundamentos. Algumas coisas que a gente reclamava do Rony, ele veio melhorando muito esse ano, né? E talvez até por isso que tá surgindo esse tipo de proposta, de interesse, né? Acho que o Rony teve uma melhora significativa aí. Ele ajudou a gente, ele teve a lesão, a gente sentiu falta demais do Rony quando ele teve a lesão. Mas, porém, cara, infelizmente, um valor de 15 milhões de euros, eu acho que é irrecusável pelo Rony. Não tem como o Palmeiras não vender por esse valor. Porque, assim, o Rony, a gente sabe que ele é um jogador já... Não é novo, né? Digamos assim, ele não é um jogador novo, né, do Palmeiras. O Rony tem 27 anos aí. Ele não é... Não é o... Digamos assim, aquele jogador muito jovem, tipo o Verón, tipo o Danilo, que iria vender por uma baita grana. Teve aquela vez a proposta do Ajax, o Palmeiras não aceitou. A proposta ou o interesse do Ajax, o Palmeiras não levou pra frente. E agora, tendo essa proposta do Catar, eu acho que chegou o momento aí de vender. Caso isso se concretize, o Rony já vai embora, já logo, né? Não vai até o fim do ano aí com o Palmeiras. Eu sei que a gente sentiria a falta do Rony. A gente precisa do jogador, né? O nosso banco é um pouco duvidoso, digamos assim. O Rony é um cara que estava ajudando muito. Mas eu acho que 15 milhões de euros não tem como a gente recusar. Se realmente essa proposta aparecer, acho que a gente deve vender o Rony. Então, é... Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que essa proposta está boa, o Palmeiras deve segurar o Rony e não aceitar essa proposta. Porque, assim, eu acho que maior do que isso a gente não consegue. Então, vou deixar aí pra vocês os comentários. Deixem a discussão aí. Fala o que vocês acharam dessa proposta e se você venderia o Rony agora. Não tem como esperar, hein? É agora, hein, galera? Então, comenta aí. E não esquece do like e não esquece de se inscrever. Tamo junto.